Olá, está no ar a segunda edição do BN News Minuto Política desta quinta-feira. Pela primeira vez desde que começou a campanha eleitoral, o prefeito de Salvador, Assemi Neto, participará de um debate na TV. Ele participa hoje à noite do Embaixo na TV Bahia, na qual é acionista. Neto afirmou que participará do encontro porque a emissora seguiu o critério previsto na lei, na qual só participam dos debates candidatos cujos partidos tenham ao menos nove deputados federais. Falando um pouco do cenário nacional, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, descartou a possibilidade de aumento de impostos para este ano e disse que todas as projeções feitas estão de acordo com a arrecadação prevista. Porém, em 2017, ele acredita que haverá aumento de tributos. E hoje é quinta-feira, dia da coluna na sombra do poder. Confira os bastidores de políticas em nosso site. Essas e outras notícias você acompanha no bocãonews.com.br. O BN News 2ª edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá!